...que acaba a sua dona Isabel Pereira dizer, mas para nós, centro e para todos vós, é mais uma tarde de agradável convívio e que este mês se vai destinar a Portugal inteiro, os poetas de norte a sul, os mais conhecidos naturalmente, com as cantigas e canções mais conhecidas e também ilhas. E é este o mote da nossa tarde de poesia dita e cantada. Eu vou passar a palavra à sra. Isabel, agradecer-lhe mais uma vez a sua preciosa colaboração, porque só ela, com a disponibilidade dela, através do telefone ensaiar as pessoas, congregar esforços, encontrar reunidos as pessoas que querem participar diretamente e também aqueles que, pela sua voz, se disponibilizam a cantar, ainda que seja a capela, a maior parte das vezes. E eu vou passar a palavra à sra. Isabel, que está lá em cima, há-de estar a chegar, há-de estar a chegar, já vou buscar. Está a estar ocupado, eu vou buscar mais cadeiras, vou buscar mais cadeiras, pronto. Agora, eu tenho muito de voz para estar mais e menos de vez. Aquilo que a doutora deu a entender, eu posso dizer já, mas eu quero que esta tarde seja uma tarde alegre, em que todos nós participamos. Se há uns que estão aqui e cantam, eu espero que os assistentes tenham também. Eu espero que toda a gente cante. O que eu queria dizer é que, provavelmente... É que para quem não sabe, esta senhora que está aqui, no dia 3 de fevereiro, fez 90 anos. E isto representa, efetivamente, um esforço muito grande, porque, apesar da cabeça estar maravilhosa, às vezes o corpo já não acompanha-me, não é, sra. Isabel? E essas é que são as grandes dificuldades. Portanto, a sra. dama Isabel, no fundo, o que quero dizer é que talvez esta seja a sua despedida das tardes de poesia dito e cantada, nesta forma organizada, talvez seja a última vez que ela consegue organizar. E, portanto, quer fazê-lo em grande, não quer fazê-lo ter cerca de faculdades. E eu acho que a gente é bom levar quando as pessoas também se sabem retirar e quando o desejam. Isso não quer dizer que ela não venha, que ela não diga poesia, que diz muito bem, como ninguém. E isso é sempre, e ela sabe, a casa está sempre aberta. Portanto, a sra. dama Isabel, já sabe, está bem? Salve-me, salve-me. Salve-me. Eu sou a Algarveia. Quando eu estudei, já vi aqui há assim, mim, está dos mortos, tal coisa, mas eu, como sou a Algarveia, 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 vamos começar com o Algarveia. E a nossa amiga Dalila vai trazer o sol de flauta da Dianica. Olha, Dalila, estás a cor... É, salve-me, é branco. Já, já. É assim mesmo. É assim mesmo, você é o que não tem que te ver. Olha, cadê? Esta minha é professora, mas às vezes há luz que não é bastante. É. É. Tia Dianica, Tia Dianica, Tia Dianica, Dianica do Loure. A quem deixaria ela, caixinha do Loure. A quem deixaria ela, caixinha do Loure. Tia Dianica, Tia Dianica, Tia Dianica do Loure. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, Tia Dianica do Loure. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, Tia Dianica do Loure. Tia Dianica, Tia Dianica, Tia Dianica da Fuseta. A quem deixaria ela, barra da saia preta. A quem deixaria ela, barra da saia preta. Tia Dianica, Tia Dianica, Tia Dianica da Fuseta. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, Tia Dianica do Loure. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, Tia Dianica do Loure. A quem deixaria ela, a quem deixaria ela, a barra do seu matéu. Tia Dianica, Tia Dianica, Tia Dianica da Fuseta. Olé, olá, esta moda não está má. Olá, olé, Tia Dianica do Loure. Olé, olá, esta moda não está má. olá, olá, olé, Tia Dianica do Loure. Olá, Tia Dianica do Loure. Amiginha, para mim, a vizinha das quadras do António Alves. Peço às altas competências, perdão, e que mal sem ler, para aquelas deficiências que os meus versos possam ter. Não sou esperto, nem bruto, nem bem, nem mal educado. Sou simplesmente o produto do meio em que fui criado. Sei que pareço um ladrão, mas há muitos que eu conheço que não, fazendo o que são, são aquilo que eu pareço. Se pedir, peço cantando. Sou mais atendido assim, porque se pedir chorando, ninguém tem pena de mim. Eu não tenho vistas largas, nem grande sabedoria, mas dão nas horas amargas lições de filosofia. Gosto do preto no branco, como costumam dizer, antes perder por ser franco, que ganhar por não o ser. Nem sempre temos razão, nos defeitos que apontamos, nem todas as coisas são como nós as encaramos. Para que te não iludas, com um amigo, pensa nisto. Foi com um beijo que Judas levou à cruz Jesus Cristo. Só quando a hipocrisia cair do seu pedestal, nascerá dia após dia um sol para todos igual. O mundo só pode ser melhor do que até aqui, quando consigas fazer mais pelos outros que por ti. Há tantos burros mandando em homens de inteligência que às vezes fico pensando que a morrisse é uma ciência. E para terminar, uma mosca sem valor pousa com a mesma alegria na careca de um doutor como em qualquer porcaria. e depois cheguei a Portugal e descobri que isto tem que ser feito por um professor meu. Foi ele que escreveu e foi ele que deu a música. Eu tenho o maior gosto em que a Isabel, que é a mulher minha, em que ele não sabia quem ainda está procurando o papel. Aqui, aqui. Vamos cantar dos leis. Aqui. Olá, galera. E agora? Oi, Maria, vem bailar o currinho. Ó, Manel, deixa-me preparar 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 o currinho. Ó, Manel, é na sua amarelete. Manel, é na minha amarelete. Manel, cá já tenho dito que comigo só se dança com o perceto. Olha, Laura, não me faz dito que me aperçam focos ao espeto. Ó, mulher, não seja tão desgrisita. Não perdemos o toque de concertina. Rara a parte é que se alguma mais bonita ou que tenha como a tia a pé está fina. Andres no ar com uma pena levezinha E morre quando a sua amarela disse. Olha, Maria! Já cada namorão ou seja a minha, E a própria amarela disse a sua amarela. Tá leia? Maria vem bailear o corridinho, ó Manel deixa serrar o corpete, não Maria nascondas o pepetinho, ó Manel é na sua amadolete. Mãe bonito, é já cá te tinha dito, que comigo só se vai e é com o precepto, tu já sabes, ó Manel, mas não te admito, que me apertes ou me faltes ao respeito. Ó Mierna, sejas tanto esquisita, que perdemos o toque da concertinha. Reima parta, há alguma coisa mais bonita, ó que tenha com a pele tão fina. Que bem que bailes, ó Maria, mais que bem andas no ar com a pena levezinha e não tens pena das penas que o peito tem e não tens pena que a pena não seja minha. O seu berço de embalazos é o lugar em que o destino vai tirar as vidas do mar. Boa tarde, se leva um búcio ao ouvido, julgo a vir lindos segredos, que têm o estranho sentido das lendas dos bruxedos. Brinca à luz pelos caminhos cobertos de meridilha, vai ouvir-te corridinho e que é tomar bondilhas. Neira, está-te ali, que é tudo alvo, moço, parado, é que ninguém tica, seja bem ou seja moço. No cabeça acaba a moda, porque cada polo e verdinhos, dispara-nos, giram a roda, a roda, aos polinhos. Peço que os pés têm asas, não há tréguas nem canseiras, e há uns do ar, são brasas, os olhos das montaneiras. Há que moças, entonteças, encolhá-las, apetece-se, abraçá-las, apetá-las, pão de repente, e levá-las de passas atudeadas. As ancas é enriquebadas, nas voltas do corredinho. Eis que é a voz de um mandador, cessa a mademora toda, tem que os pais se dispor, para formar a grande roda. Atenção, vai contar, fica tudo em perfeição, de roda, vai derrubar, canta com o seu par e não acha confusão. Pula-lhe, 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 tudo certo se parar. E dobrou, uma canta, uma quadra. A malta gosta, mas a chicana resposta tem melhor garganta, e segue o bairro mandado. São polinhos e moinhos, joelhados, sapateados, curadinhos, escudinhas, tudo certo e bem rodado. E até ao longo do dia, os moços, soando em bica, enchem de graça e alegria a reira da Dianic. E as moças, de pé de triga, como elas bailam com a alma. Ei, alguém viu-vos de uma figa que ninguém vos leva a palma? Vai de férias, arranjou uma rapzórdia. E acaba sempre por cantar, em último lugar, o Cidão Testão, que é batalhaista, não é? Era isto tudo. Mas como é uma pessoa, que quando está quase a acabar, vem aqui muito vagadinho ao pé de mim e diz assim, se só tem a Isabel, aí dá falta muito. O que será? Eu digo, curto lá. Eu agradeci a criança. O tio é a Sra. Dóndia Lóia, a Lalinha, a Maria de Pátria, e o Joaquim. Eu agradeci a professora. Obrigado. Ó rama, ó que linda rama, ó rama da oliveira, o meu pai da linda, Quero mais lindo que andar aqui na roda igreja Está lá a bola E o foguete vai no ar A repente fica todo queimar Não há ninguém que vai mais bem Que as meninas da ribeira do sal Um cremeiro numa água frutada Cheira bem, cheira a Lisboa Uma rosa a florir na tabada Cheira bem, cheira a Lisboa Descolhei o mal que quer No lindo jardim de São Berém Mal me quer, bem me quer Muito longe está quem me quer bem Oh castelo branco, castelo branco Mirando o cimo da serra Ai mirando o cimo da serra Oh senhor dos matozinhos Ai oh senhor anda-me agora Ensinai-nos os caminhos Para nos andarmos daqui para fora Santa Luzia dos meus amores Santa Luzia dos meus amores Santa Luzia dos meus amores Linda Viana está a teus pés Põe aqui o seu pezinho De vagar, de vagar, de vagarinho Ibaiar e Ibaiar ande Eu tenho uma carta escrita Para ficar abrita Não tenho porquem a banhe Eu venho de lá tão longe Eu venho de lá tão longe Venho sempre à beira-mar Venho sempre à beira-mar Trago aqui umas coivinhas Trago aqui umas coivinhas Trago aqui umas coivinhas Para amanhã ao meu jantar Amanhã para o meu jantar Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vai nos bailar No barinho da madeira Deixem passar esta linda brincadeira Que a gente vai nos bailar No barinho da madeira Pais talenteres A nossa querida Maria de Jesus Poetiza Vai dizer Um dos seus poetas Neste caso chama-se Pequenas imagens A lentejo Breves flash Exato A lentejo breves flash Imagens que guardo De um lentejo Ao vivo e da Chico Primaveras Dos exemplos de harmonia Na mãe natureza Aliando promessas de vida E tons de beleza Dos dias Com céu azul e nuvens de brancura A derramar chuviscos Promessas de fartura De verde colorido Em tapete avaludado Estendido nas colinas Ou debaixo de montado Do rubro das papoilas Das seadas anulando Guardiãs de espigas Que se estão formando De árvores onde brotam Reventos ainda incipientes Doutras já floridas Permitendo frutos e sementes Onde Sob uma ponte Num ribeiro é enchente Esforçados núcleos em flor Que resistem a cor Verões Das ondas de calor E levando-se a tremer Como fornalha se chama Ao longe A arder Dos tempos de colher Duras falhas Por cumprir Que permitem Por bem pagas Guardar E prevenir Dos silenciosos Lâmpagos Envoltos em magia Riscando céus longínquos Ao fundado de guia Das belas noites Estreladas Serenas e cálidas Dos mares de agosto Lumiando sombras pálidas Dos ecos de canções Tristes e lendárias Lamentos dos bastores Nas noites solitárias Das madrugadas Claras e orvalhadas Trazendo todas as frutas Pequenas desejadas Outonos Dos dias deslumbrantes Antecedendo o inverno Pausa bem-vinda Entre o céu E o inferno Dos vinhedos Como a de voscastes Por cortar Das nozes e castanhas Prontas para apanhar Das amoras Oferecendo-se nos silvados Das vagas Salpicando os verdes Desvalados Das urgências Em arranjar abrigos seguros Para guardar os bens De temporais futuros Das terras escuras Solcadas do lavrar Do queiro das folhas Brilhantes a voar Dos fios de dia Bornos Entre o ouro E o anil Fascinos de flor Bela Entornando o seu domino Invernos Dos ventos Chuvas Das lamas Campos Alagados Dos caminhos impedidos De serem transitados Das gentes molhadas Por ser fraco Agasalho Das fomes E misérias Por falta de trabalho Dos dias cinzentos Escuros Tristónios Das noites de bremo Contemporais Verónios Do que o sol acostegante As lareiras crepitando Como se em desafio Estivessem ao vento Recostando Das conversas Descerão Dos contos místicos E fatais Ao som Do mugiro do gado No quente Dos turcos Corais Das duras lutas Do dia-a-dia Contra as adversidades De um tempo Que passou Deixando Estas verdades E a nossa Isabel Diogo Vai cantar Vai cantar Cantos do orantejo É mais do que um De maneira que Acompanhar A Dalila lá Não 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 Vai cheia. Se eu tivesse amores que me tenham dado, tinha casa cheia até ao telhado. Amores, amores, amores só um, e o melhor de tudo é não ter nenhum. Acabou? Não quero que vás à montar, nem quero que vás montar. Só quero que me acompanhes, ou que me acompanhes, no dia em que me eu casar. No dia em que me eu casar, hás de ser minha madinha. Não quero que vás à montar o meu rindo amor, nem à ribeira sozinha. Eu aprendi a cantar, labrando terra molhada, lá na solidão dos campos, oh meu lindo amor, pensando em ti, minha amada. Daqui para a minha terra, tudo é caminho e chão. Tudo são cravos e rosas, oh meu lindo amor, plantadas por minha mão. Nem à ribeira sozinha, nem à ribeira levar. Não quero que vás à montar o meu rindo amor, nem à ribeira levar. Nem à ribeira sozinha, nem à ribeira levar. Sem querer que vás à montar o meu rindo amor, nem à ribeira levar. Aquela menina e aquele menino vão ensinar-lhes a fazer a soca de coentos de água. Agora, mas antes de começarmos a fazer esta receita, temos que dar aqui um toquezinho aqui a estrigente para ela depois nos acompanhar. Está bem? O que é assim? O refrão é assim. É fácil fazer, há pouco trabalho, em água a ferver, coentos de alho, 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 coentos de alho. E a água a ferver, dá pouco trabalho e é fácil fazer. Muito bem. Está quase feito. Vamos então agora começar. Está quase feito. Alho, coentos de alho, coentos de alho, coentos de alho. Esse prato que afinal é bem do nosso alentejo, depois dos alhos pisados e com a água a ferver. Corta-se o pão aos bocados Está pronta, vamos comer É fácil fazer, dá pouco trabalho É água a fermer com entros e alho Com entros e alho e água a fermer Dá pouco trabalho, é fácil fazer Com o panito bem duro E o rabo não acompanhar O azeite bem puro Não há melhor para dar A sorte de bacalhau Com azeitonas pisadas Também não é nada mal Com as jardinhas assadas É fácil fazer, dá pouco trabalho É água a fermer com entros e alho Com entros e alho e água a fermer Dá pouco trabalho, é fácil fazer Lembro-me quando era moço Antes de ir para o trabalho Comer ao pequeno almoço Um árvore ao assordadalho Já a minha avó me dizia A força que há sordadalho Comia todos os dias E dez filhos estão cá É fácil fazer, dá pouco trabalho É água a fermer com entros e alho Com entros e alho e água a fermer Dá pouco trabalho e é fácil fazer É fácil fazer, dá pouco trabalho É água a fermer com entros e alho Com entros e alho e água a fermer Dá pouco trabalho e é fácil fazer Mas este terceiro é algo talentoso Temos que pôr belas peixes A nossa amiga vai dizer um poema Um sonho de pôr belas peixes Um sonho de pôr belas peixes Eu vou dizer da tua bela espanca Árvores do Alentejo Horas mortas Curvada aos pés do monte A planície ao Brasido E torturadas As árvores sangrentas Revoltadas E que gritam a Deus A benção de uma fonte E quando manhã alto O sol pôs ponte A origem está a arder pelas estradas Esfíngicas recortam desgrenhadas Os trágicos perfis no horizonte Árvores Árvores Corações Almas que choram Almas iguais à minha Almas que imporam Em vão Remédio para tanta mágoa Árvores Não choreis Olhai e vede Também ando a gritar Morta de sede Pedindo a Deus A minha gota de água Boa 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 Chama-se Meu alentejo Mas eu gosto muito mais De dizer que é Évora A minha nossa Élia Vai cantar Meu alentejo Cantava O Luís pisava e eu achei que era maravilhoso, era um pão. Mas se fosse duas bengalas, agora uma só. Assim fica tarde. Já foram duas. Mas agora, vai lá, que é só uma. Vai lá. Só uma tica tem duas. Acicou duas. Então, é uma estratégia. Eu não sei que tenho a Évora, que Débora me estou lembrado. Eu não sei que tenho a Évora, que Débora. Me estou lembrando. Ao passar o rio, tejo. As ondas me vão levando. Ao passar o rio, tejo. As ondas me vão levando. É a lentejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Ao empejo da minha alma, tão longe me vais ficando. Saifa e irá que andar na calma, tão calma. Ceifa do trigo Ceifa ainda que andas na calma Tão calma Ceifa do trigo Ceifa as penas da minha alma Ceifa assim levas contigo Ceifa as penas da minha alma Ceifa assim levas contigo A bela e do alentejo Olhei para trás chorando Alentejo da minha alma Tão longe me vais ficando Alentejo da minha alma Tão longe me vais ficar Terra da fraternidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh cidade Dentro de ti, oh cidade O povo é quem mais ordena Dentro de ti, oh cidade Em cada dos de igualdade Grande da vila morena Terra da fraternidade Terra da fraternidade Grande da vila morena Em cada dos de igualdade O povo é quem mais ordena A sombra de uma sinheira Que já não sabia a idade Jurei-te por companheira Grande lá a tua vontade Grande lá a tua vontade Jurei-te por companheira A sombra de uma sinheira Que já não sabia a idade Jurei-te por companheira Pelo sonho é que vamos Comovidos e mudos Chegamos, não chegamos Há no que temos Basta a esperança Naquilo que talvez não teremos Basta que a alma demos Com a mesma alegria Ao que desconhecemos E ao que é de dia a dia Chegamos, não chegamos Partimos Vamos, somos Somos Cantar para Adónio Mourão Quando vou para o Ribatejo Levo comigo a guitarra E o fado fala sempre De alguém sem uma barra Levo jaqueta apertada Levo bota de tacão Levo alegria na alma E amor no coração Quando vou para o Ribatejo Sei que vou cantar o fado Vou ver toros e toreiros E o colete encarnado Vou ver uns olhos morenos Ai, muito morenos Olharem para os morenos Ai, muito morenos Olharem para mim Vou perder o coração Ai, lá numa rua De lá, menino Quando vou para o Ribatejo Sinto que a vida é diferente Que vale a pena viver Lá no meio daquela gente Quando vou para o Ribatejo Sinto a mim o tal ardor Que eu à noite quando canto Só canto versos de amor Quando vou para o Ribatejo Sai que vou cantar o fado Vou ver toros e toreiros E o colete encarnado Vou ver os olhos morenos Ai, muito morenos Olharem para mim Vou ver os olhos morenos Ai, muito morenos Olharem para mim Vou ver os olhos morenos Olharem para a rua De lá, menino Aplausos 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 O que é que está? 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 A cidade de Lisboa Senhora do Amortão Se cremos no que tu nos dizes Cá no centro de convívio Todos nós somos felizes O que é que está? 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 Nem as vai dizer do Joaquim Amorado, cais. Pronto, não incomode mais. Partem navios e chegam navios de todos os pontos cardeais. Só eu fiquei sonhando os orientes locais. Outros partiram. Tantas vezes me chorei perdido e vencido me arrastei ao sabor das tempestades e dos falos. Tantas vezes fui o herói da aventura, o navio naufragado e sempre ressuscitei no cais. Em mim vive esta ânsia, sempre nova, da largada. Eu não amo o que possuo. O que sou não é jamais onde estou. Eu sou o ausente. A posse deixa-me inéria. Só o desejo me abraza. Só eu fiquei com saudade de mim. Nunca embarcado. Líder. Na beira, litoral, sempre que lindas, saíram os nossos poetas que não eram lá. imensos cantores e muitos cantores que não eram de lá. Vamos para aquela região. Mas antes de chegar a Coimbra, estou a ver o mapa. Não, vamos para a Figueira da Foz. Rija-me. Figueira da Foz. Figueira da Foz. Figueira da Foz. Deita-se ao teu lado, a fazer ciúmes ao teu namorado. E a serra, que te adora e deseja, também sofre com a luz do sol, que te abraça e te beija. E a serra, que te abraça e te beija.